Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos continuar lá, né? As perguntinhas da postagem no Face. Eu parei na Eliane Vieira, né? Deixo aqui mais uma vez um beijo pra Eliane. Agora é a Silvana Klein. Bom dia, Cacau. Não tenho pergunta, só quero te desejar um lindo dia. Beijo, meu amor. Pra você também. Cristiana Simas, agora a gente vai dar uma acelerada, tá gente? Pra não ficar muito devagar o vídeo. Não tenho pergunta, só quero que você mande beijo pra Cristiana e minha sobrinha Larissa, que fica comigo no quarto vendo seus vídeos. E parabéns pelos seus vídeos de diquinhas caseiras. Já fiz a da borra de café e a dos olhos no cabelo. Beijo. Beijo pra você, minha querida Cristiana. E beijo pra Larissa, que fica assistindo os vídeos aí da Cacau. Beijo, Larissa. Camilinha Mimi Pet Lover. Top 5 dos melhores produtos naturais ou não que você já usou para beleza em geral. Pele, cabelo, corpo, etc. Óleo de abacate, óleo de cânhamo, óleo de linhaça dourada. Skin Celticals, pelo menos os produtos que a Marisa Santina trouxe pra eu provar, que ela pediu lá pra L'Oreal pra mandar pra mim. Eu nunca provei nada melhor na minha vida e olha que eu já provei de tudo um pouco que você imaginar, das grandes marcas caríssimas, muito mais caras do que a Skin Celticals. E os produtinhos da Nivea, que prometem ajudar aí, rejuvenescer a pele, principalmente aqueles da linha Q10, tá? E aqueles que contém, que é a base de soja. Adoro, adoro, adoro. Agora já pros cabelos, eu tô muito, muito apaixonada, e vocês também, pelos produtos da Nutri Natural, que eu já fiz vídeo, já deixei os links lá pra vocês se informarem, pra ligar lá pras pessoas. E da Viverdi, que ambas as marcas são de familiares dos namorados das minhas sobrinhas, Carol Assis e Júlia Vasconcelos. Beijo, minhas sobrinhas lindas, e beijo, Camilinha. Sandra Barros, olá, Cacau, linda. Adoro ver os teus vídeos, tenho aprendido muito contigo. Obrigada por fazeres da minha vida mais completa. Que coisa mais fofa de ler. A minha pergunta é, sendo teu marido alemão, trabalha na Alemanha, tu fazes compras na Alemanha, então por que vives na Suíça, que é tudo mais caro, e não na Alemanha? Beijinhos. Beijinho, meu amor. Porque meu marido não quer, gente. Eu já propus ao meu marido várias vezes a gente morar na Alemanha, mas ele não quer. Ele gosta mais da segurança da Suíça, ele gosta mais da política da Suíça, ele gosta mais da tranquilidade da Suíça. A Alemanha já não é, infelizmente, mais como já foi um dia, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma adolescente alemã, e eu chorei junto com ela, e ela tem razão no que ela disse, né? O que que estão fazendo com a Alemanha, né? O que que os políticos alemães estão fazendo com a Alemanha? Porque tá virando bagunça, tá virando... Os imigrantes que estão chegando no país querem fazer a Alemanha ser como é no país deles. Se as meninas alemãs usam um topzinho, já é chamada de puta, de piranha, de vagabunda, enfim... Meu marido gosta mais da Suíça, então, por mim, tudo bem. Eu não posso falar, não posso discutir com ele, porque eu nunca vivi na Alemanha. Então, se ele que é alemão gosta mais de estar na Suíça, quem sou eu pra retrucar ele, né? Um beijo, minha querida. Miriam Tavares SF. Oi, querida. Eu te perguntei uma vez, mas não tive respostas. KKKKK. Não vejo você de brinco. Você não gosta? Manda beijo pra minha neta Alice. Beijo, Alice, neta da Miriam Tavares. Adoro os seus vídeos. Você é maluquinha igual a mim. E eu sou muito mais maluquinha pessoalmente, tá, gente? Aqui no vídeo eu fico numa seriedade, não sei por quê. Eu gosto, sim, de brincos. Eu adoro. Acontece que a minha orelha, eu acho que em uma outra vida passada, eu devia ser multimilionária, gente. Eu devia usar só joias caríssimas, porque a minha orelha não aceita bijuteria. Já me ensinaram a passar base, já me ensinaram vários truques, já tentei. Não funciona. A bichinha é tão chique, mas ela é tão chique que nem ouro 18 ela aceita. Ela quer ouro 22. Como eu não tenho condições de estar me emperequetando toda de ouro, então eu vou nas bijuterias que eu ponho uma vez ou outra, depois de 15 minutos, 20 minutos, já começa a coçar a minha orelha, eu tenho que tirar, mas eu gosto, sim, eu acho lindo, inclusive, tá bom, Miriam? Beijo pra você e pra sua Alice. Beijinho de novo, Alice. Aida Selma, ou Aida, eu acho que é Aida. Bom dia, Cacau. Me fale como é o seu relacionamento, se... e parou a pergunta. Não sei o que aconteceu com a pergunta da Aida. Relacionamento com quem? Com a minha sogra? Será que é você? Ai, tá aqui, ó. Fátima Carvalho veio depois. Pro melasma não voltar depois que usa o suavecídio, o que você faz? Dá uma olhada lá na minha playlist Dicas Caseiras, que tá tudo lá, tá? Mas eu acredito que o principal que eu aprendi a fazer... Desculpem, eu tomei um cafezinho ali na pausa. E que ajudou pro meu melasma não voltar mais, foi que eu aprendi a necessidade da pele realmente muito limpa. Por exemplo, eu vejo muita gente tirar a maquiagem com demaquilante e acha que já tá bom. Não lava o rosto, não esfolia o rosto depois que tira com demaquilante. E isso tá errado. Enquanto eu fiz isso, as minhas manchas voltaram. E outra coisa que eu precisei aprender, o uso necessário do protetor solar diariamente, reaplicado a cada 3, 4 horas, tá? Então, é mais ou menos isso. Mas dá uma olhadinha lá na minha playlist de Dicas Caseiras, que eu conto tudo lá, viu, querida? Beijo e boa sorte. Aí vem a Aida Selma. Como é o seu relacionamento com a sua sogra? Ela é aquela típica alemã? Moro aqui em Betim. Te encontrei há alguns meses e estou adorando. Um abraço. Beijo, conterrânea. O meu relacionamento com a minha sogra é super tranquilo. Até porque ela mora mil quilômetros de distância de mim, né? Então, a gente se vê, no máximo, duas vezes por ano, uma semaninha. Então, acho que não tem como ser diferente. Mas, de um modo geral, é muito bacana. Eu adoro, por exemplo, eu adoro velhinhos. Eu adoro conversar com os idosos. E a minha sogra notou isso logo no início, quando ela me conheceu. Ela conta pra mim coisas muito íntimas dela, com o marido falecido, com o atual namorado. Então, eu não tenho nada a reclamar da minha sogra. A única coisa que me incomoda um pouquinho é que ela é muito apegada a dinheiro. E eu não sou apegada a dinheiro, gente. Eu construí o que eu tinha pra construir na minha juventude. Garantir meu pé de meia, minha velhice. Um tetinho pra cada um dos meus filhos. E hoje eu vivo a minha vida comprando aquilo que eu tenho vontade. Aquilo que eu posso comprar sem fazer dívida. E a minha sogra é muito apegada a dinheiro. Mas o meu marido já me explicou que é porque ela viveu a época da guerra. E que passaram muita fome e tal. E eu tento entender. E como eu já disse, como a gente vive muito longe, não tem problemas, tá? Beijo, meu amor. Relacionamento tranquilo. De respeito. E isso é o que importa. Jéssica Souza. Cacau, minha linda. O que seus filhos e parentes acham de você ser uma youtuber? Um beijo. Os meus filhos adoram. Eles também são youtubers, né? Eles também têm um canal. Camila tá cada dia mais à vontade. Assiste os vídeos, comenta, dá sugestão. Não aparece muito ainda porque é muito tímida, tem vergonha. Luana adora. Eu mostro pra elas os comentários. Às vezes eu falo, filha, vamos gravar? Ela, agora não. Eu tô feia, que não sei o quê. Porque adora, tanto que aceita vocês nas redes sociais delas. E da minha família lá do Brasil, que eu saiba que assisto os meus vídeos frequentemente, todos eles, é a minha irmã Thelma. Beijo, minha irmã amada. Que quando eu ligo pra ela, não tem mais outro assunto. É só esse assunto. Ai, tira aquela toalha lá de trás que tá feio. Ai, sabe aquele fundo? Aquele pote. Ai, tira aquilo que tá feio. Grava isso. Grava aquilo. Não fala isso. Não fala aquilo. Ai, você tá linda. Não sei o quê. A minha irmã, acho que é a minha fã número um. Beijo, minha irmã amada. E beijo pra você, tá? Jéssica Souza. Michelle Santinelli. Cacau, onde ia? Quando a Luana era menor. Como você detectava quando ela estava realmente com problema ou quando era somente birra? Sou mãe especial e tenho muita dificuldade de saber. Aí é que tá, né, o Michelle Santinelli. Como eu contei lá no outro vídeo, eu sentia que a minha filha era diferente, né? Mas eu não sabia detectar onde estava a diferença. E foi aí que demorou tanto pra sair o diagnóstico e precisou ser quase aos 7 anos de idade. Eu nunca soube detectar. Eu sabia que aquilo ali não era uma crise normal. Não era só uma birra, até pelos motivos e a intensidade, né, das crises. Mas exatamente por isso é que demorou tanto. E exatamente isso que eu quis dizer quando eu disse no vídeo. Que eu sabia, eu sentia que ela era diferente. Mas eu não sabia o que era realmente a diferença. Eu não conseguia enxergar. É muito difícil lidar com o que a gente não enxerga, que no caso da Luana é esse, tá? Mas se você quiser saber mais detalhes sobre crianças especiais, principalmente autistas, eu vou deixar aqui de novo no link da descrição desse vídeo, o link do canal do Nelson Marra, tá? O Nelson Marra, ele tem autismo, mais ou menos no mesmo grau da Luana. Apesar dele ter formado e tudo, ele não tem o... O autismo não atingiu tanto o intelectual dele como atingiu da Luana. E você vai lá visitar ele porque os vídeos dele são muito bacanas. E eu acho que nada melhor do que ouvir uma pessoa que vive, né? Melhor que ouvir um médico ainda é ouvir uma pessoa que vive a própria situação, tá bom? Beijo, querida. Pathy Wheat, beijo pra você. Beijo, Pathy. Vanda Paiva, bom dia. Passa o hotel da sua sobrinha que vende aquele shampoo e finalizador. Esse perfume que você ganhou, eu acho, no Brasil? Não sei se você acha o perfume no Brasil, mas eu acredito que sim. Dá uma olhadinha aí, principalmente nas importadoras de perfume. Quanto ao contato das minhas sobrinhas, eu deixei na descrição do link, tá? Lá do vídeo onde eu mostrei os produtos. Beijo, meu amor. Auxiliadora Siqueira. Oi, Cacau. Minha pergunta é o que você não gosta em você? Sua reforma ficou show. Beijo, lindona. Beijo, minha querida. O que eu não gosto em mim, fisicamente, é meu pé. Eu acho meu pé feio, principalmente depois que ficou todo queimado. Ficaram cicatrizes que parecem calos, mas não são. E eu acho que na minha personalidade, não é que é feio, mas me incomoda um pouquinho. Eu acho que eu sou complicada e perfeitinha demais e tudo que é demais é ruim, né? Eu queria voltar a ser um pouquinho porra louca quando eu era na minha juventude. Eu acho que eu sofria menos, tá? E é só isso. Um beijo, minha querida. Cintia Andrade. Cacau, por onde anda a sua amiga Patrícia? Ela já conseguiu trazer os filhos para a Suíça? Beijo de Betim, Minas Gerais. Beijo da minha cidade, né? Que eu sou betinense também, tá? Cintia Andrade. A Patrícia já voltou para o Brasil há muito tempo, tá, gente? Eu já contei em vídeo para vocês várias vezes e respondi em comentário. Ela voltou para o Brasil já tem muito tempo. Beijo. Camila Monego. Bom dia, diva. Quais são os seus projetos para os próximos anos? Eu já contei também em vídeo que eu não tenho projetos, né? Eu não faço projetos para o futuro. O futuro a Deus pertence, o futuro já é amanhã, o futuro é daqui a 15 minutos. E o que vai acontecer lá no futuro vai depender muito, mas muito mesmo, das minhas atitudes hoje no presente e das minhas atitudes e daquilo que eu vou fazer hoje, né? Porque o nosso futuro, ele reflete o nosso passado, né? O que a gente fizer hoje vai mais ou menos garantir o nosso futuro. Então, eu sou uma pessoa muito com o pé no chão, que faço muita questão, sempre fiz questão de viver um dia de cada vez lutando e tentando construir aquilo que eu desejava sem criar muitas expectativas. Talvez seja por isso que eu consegui chegar aos quase 50 anos sem muitas frustrações da minha vida, tá bom? Beijo, minha querida. Edivânia Bombom. Oi, Cacau. Como você lida com a distância da família no Brasil? Beijo, amiga youtuber que amo. Beijo, minha querida. Eu lido muito bem, já contei também em vídeo que eu sempre fui uma ovelha desgarrada, né? A partir dos 15 anos eu saí para o mundo afora. Com 18 anos eu já estava lá no Rio de Janeiro morando sozinha e voltei para o estado do Rio, né? De onde meu pai tinha tirado a família e eu particularmente fui tirada dali na marra porque eu não queria mudar dali, eu morava em Monsuaba, né? Perto de Angra dos Reis. Mas eu lido muito bem porque, principalmente agora na era da internet, é muito fácil, né? Liga lá uma câmera, a gente se fala, se vendo. Sinto muita falta, sinto muita vontade de estar perto do meu irmão neném, cuidar dele um pouco mais de perto que eu sei que ele também sente muita falta de mim. A gente sempre foi muito apegado, mas eu lido bem porque eu acredito que o que não tem remédio, o remediado está. Eu amo a minha família, mas eu me amo também e eu tenho que estar onde eu, eu sou o mais feliz, tá? Beijo, meu amor. Renata Xavier, bom dia, Cacau. Ótima semana, foi difícil se acostumar com os alimentos daí e se você sente falta de algum alimento do Brasil, beijo, estou seguindo o seu conselho. Ai, beijo, meu amor, foi. Tá aí uma coisa que teve uma certa dificuldade maior pra eu me acostumar aqui na Suíça. Os alimentos. Principalmente no início, tá? Até que chegou um ponto que eu descobri que aqui tem mercadinhos brasileiros e tem outros mercadinhos como o dos indianos e tal, que tem muitos alimentos que substituem, né? Então, de vez em quando eu faço uma comidinha brasileira e ficou tudo certo. Mas eu sinto, sim, muita, muita falta da comidinha brasileira. Eu sou mineira, né, gente? Eu curto muito temperinho mineiro, adoro tempero carioca, goiano, baiano. Enfim, não foi fácil, mas eu me acostumei, tá? Beijo, minha querida. Bom dia, você conhece alguma cidade do Rio Grande do Sul e já tomou chimarrão? Manda um beijo para o pessoal da minha cidade, que se chama Piratini. Adoro seus vídeos e adoro você. Eu também adoro vocês. Beijo, Piratini. Beijo, Françoelle Cruz. Não conheço nenhuma cidade do Rio Grande do Sul. Já estive no Rio Grande do Sul numa viagem que eu fiz de caminhão com uma amiga e um amigo, com um casal de amigos, mas não posso dizer que eu conheço, porque o que eu vi foram só as estradas, tá? Beijo, minha querida. Não, nunca tomei chimarrão. Norma Alessandra. Oi, Cacau. O que fez você escolher a Suíça para viver? Já tinha alguém aí para te dar aquela força ou foi com a cara e a coragem? Eu, na verdade, não escolhi a Suíça para viver, né? Eu vim para a Suíça com a proposta de trabalho, para trabalhar de babá, e por isso eu já tinha, né? Já cheguei aqui tendo uma casa onde morar e trabalhar. Mas eu não escolhi a Suíça. Eu acho que foi Deus que me, entre linhas tortas, acabou me pondo no caminho da minha felicidade, porque eu me encontrei, literalmente, falando aqui na Suíça, principalmente com a mentalidade. A única coisa que me incomoda a Suíça é o frio excessivo, tá? Beijo, linda. Vânia Malaquias Delfino. Amei. Beijo. Logo mando perguntas. Beijo, minha querida. Judite... Não, peraí. Renata Alves. Bom dia, Cacau. Gostaria de saber qual a sua maior dificuldade já passada aí na Suíça e se por algum momento você pensou em desistir de tudo e voltar para o Brasil. Beijo, sua linda. Amo você. Adoro seus vídeos. Beijo. Eu também amo vocês e adoro vocês. E esse carinho. Acho que a maior dificuldade que eu já passei aqui na Suíça foram duas. Foi quando eu fiquei grávida da Luana, que eu ainda não estava estabilizada na Suíça. Eu passei, dependi do meu namorado na ocasião, durante toda a gravidez, para sustentar a casa. A Patrícia morava comigo na época e ajudava. Então, eu fiquei a gravidez toda dependendo de terceiros e eu não nasci para isso. E depois, uma grande dificuldade que eu cheguei a pensar em voltar ao Brasil foi quando o meu neto foi embora, né? Eu já contei aqui em vídeo. E eu ficava muito preocupada, porque eu acho que o meu neto é uma criança que precisa muito de uma referência. E infelizmente, a mãe dele ainda não consegue ser essa referência que eu acredito que ele precise. Mas, fora isso, nunca tive nenhuma outra grande dificuldade, dificuldades normais que eu teria em qualquer outro país do mundo que eu estivesse vivendo. Inclusive, no Brasil, com certeza, tive dificuldades muito, muito maiores do que já tive aqui, tá? Beijo, querida. Judite Brito. Cacau, só passei para te deixar um beijo e dizer o quanto te admiro. Obrigada, meu amor. Um beijo para você também. Yara Machado Ambrosini. Já tive um namorado aqui na Suíça com esse sobrenome Ambrosini. Um sem vergonha. Peguei ele no fraco na discoteca beijando uma mulher quando ele tinha falado para mim que estava no velório de um amigo. Cacau, já vi todos os seus vídeos. Te admiro muito. E respeito também todos os seus comentários. Cacau é demais. Manda beijo, tá, linda? Para Yara. Beijo, minha querida. Muito obrigada pela admiração e pelo carinho. Eu também admiro muito vocês e a postura de vocês nos comentários que respeitam o meu jeito complicado e perfeitinho, graças a Deus, melhor do que o contrário de ser, tá? Bruna Müller. Cacau, minha pergunta é, sua sobrancelha e maquiagem é definitiva ou semi? E o contorno dos olhos? É uma curiosidade que tem há muito tempo e sempre tive vergonha de perguntar. Em caso positivo, faz a manutenção de quanto em quanto tempo? Eu já tenho até vídeo específico onde eu contei sobre a minha sobrancelha que é tatuada, tá? E é definitiva. Contorno dos olhos e lábios eu fiz, mas já praticamente apagou. Só tem uma sombrinha muito ruim aqui que inclusive até me incomoda. E foram semi, tá? A manutenção da minha sobrancelha que eu fiz há mais ou menos oito anos atrás, eu já fiz duas vezes e nem foi por necessidade. Só porque eu queria mudar a cor. Eu queria deixá-la um pouco mais castanha, que ela estava muito escura. Beijo, meu amor. Jane Ferraz, para você, o que é felicidade? Beijo de Floripa, Santa Catarina. Felicidade para mim, eu já falei também que é acordar, ver que eu estou viva, ver que Deus me deu mais um dia de vida para viver. Só quem ouviu o que eu ouvi do médico sabe como que é gratificante acordar mais um dia, né? E ver os meus filhos vivos com saúde, com alegria, levando para a vida deles aquilo que eu ensino, que é amar e respeitar as outras pessoas, independente dos seus defeitos. E, principalmente, felicidade para mim é ser capaz de me alegrar e de ficar feliz com a conquista alheia, que é o que eu vejo, principalmente aqui no YouTube, muito triste, muita gente se incomodar com as conquistas e com a felicidade alheia. É por essas e por outras que eu acredito que essas pessoas não conseguem ser felizes. Porque a gente só pode ser feliz, o que mostra que a gente é feliz, é quando a gente, independente de qualquer coisa, consegue se alegrar, consegue se emocionar, consegue ficar feliz com a conquista alheia, independente de quem seja o outro. Eu fico feliz até com as conquistas de pessoas que eu nem gosto delas, mas eu fico feliz mesmo assim quando eu vejo que elas estão conquistando algo bacana na vida delas. Beijo, meu amor! Priscila Rezende, bom dia, linda! Você tem intenção de ter um blog ou quer ficar somente com o YouTube? O que você falaria para quem quer fazer vídeos no YouTube ou até mesmo ter um blog? Espero que me responda. Amo seus vídeos. Continue assim, sendo essa pessoa humilde e animada. Grande beijo, sua linda! Beijo para você também, meu amor! Humilde e animada. Para começo de história, eu não posso falar que eu sou humilde, né? Só se eu falar que eu sou uma pessoa humilde, isso aí já mostra que a última coisa que eu sou é humilde, né? Mas eu não pretendo fazer blog porque eu acho que o blog, ele é muito bom, mas ele precisa de uma pessoa com uma boa escrita. E eu não tenho, meu português é muito ruim falado, pior ainda na escrita. E eu estou satisfeita com o canal. E eu diria para vocês que querem criar um canal e não tem certeza ainda se vai encarar, que se você achar que isso vai te trazer alegria, cria seu canal. Eu vou te dar três dicas que vão, assim, fazer a diferença no seu canal a partir do momento que você criar. Os negativos fazem parte, então não se incomode com os negativos. Não seja tão arrogante a ponto de achar que você tem que agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todos. Não compre pacotes de inscritos e visualizações, porque o gostoso mesmo, o gratificante é o sabor da conquista, é conquistar cada uma pessoa daquelas que estão chegando ali por livre e espontânea vontade, não porque você fechou um pacote como a gente vê por aí, porque assim você vai ficar com uma felicidade que não é real, é tudo de mentira. Na verdade, você vai viver frustrada, né? O gostoso é ver o seu canal crescendo devagar ou rápido, mas de maneira digna, de maneira natural, conquistada e não comprada, né? É muito ruim a gente assistir um canal que a gente vê que aquilo ali é tudo comprado, que é tudo artificial. Isso, se você conseguir fazer assim, você vai ter um canal que vai te trazer só alegria, independente do tamanho dele, de quanto ele cresce por dia, de quanto que ele vai crescer um dia, ele vai te trazer só alegria. Foque nas pessoas que gostam de você, comentários negativos, ataques, críticas destrutivas, disfarçadas em críticas construtivas. Vai lá ver o perfil, se for um fake, bloqueia ele, porque se a pessoa não tem coragem de mostrar a cara como você está mostrando, ela não merece que você dê ouvidos a ela, né? Eu, particularmente, críticas construtivas, eu só aceito de quem faz como eu, mostrar a cara. Do contrário, eu vou lá e clico no bloquear, porque eu não mando para o vale dos bloqueados, porque eu não preciso de críticas de alguém que não tem culhão para mostrar a cara, tá? Enfim, é esse o conselho que eu dou para quem quer criar um canal, e muito obrigada pelo seu carinho, e saiba que é recíproco, tá, Priscila? Neide Souza, deixa eu ver quanto tempo, gente, 25 minutos, como o tempo voa, né? Neide Souza Baldanza, em algum momento da sua vida você sente vontade de voltar a morar no Brasil, minha linda? Não, não tem um pingo de vontade de voltar a morar no Brasil, na verdade, para ser bem sincera, eu não tenho vontade de ir nem de férias, tá? Beijo, minha querida, e olha que eu preciso ir. Lauride Salles, é a que me mandou os biquínis e o maior. Beijo, Lauri. Ela mora em Portugal, tá, gente? Não é Brasil, não. Olá, lindona Cacau, você já comprou, faz alguma coisa com dinheiro do YouTube? Beijo grande para você. Para você também. Bem, sim, eu já fiz várias coisas com o dinheirinho do YouTube, já doei para a instituição de caridade, lembra que a Marisa Santina fez lá o vídeo, o pessoal da família Santina, eu doei o meu salário todo do YouTube, depois eu doei o meu salário todo do YouTube para a minha amiga Nena, que está precisando de ajuda lá no Brasil, fiz vídeo, eu já ajudei minhas filhas com o dinheiro do YouTube, e já comprei algumas coisinhas aqui, produtinhos para mostrar para vocês, mas agora pela primeira vez eu vou comprar algo assim de fato para mim mesmo, para o meu uso pessoal, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu considero a minha primeira compra com dinheiro do YouTube, tá? Aguardem aí cenas dos próximos capítulos, como eu costumo dizer, e vocês vão ver. Beijo, minha querida. A Renata Fontana, passando para deixar um big beijo e uma semana abençoada, amém? Para você também, minha querida. Betty Boller, bom dia, ensolarada. Cá, 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 como você ama o sol, gostaria de saber se você não gostaria de morar na cidade natal do seu marido, já que lá é um lugar de praia, que combina muito com você. Por que não e por que sim? Te mando milhões de beijos desde aqui, manda um beijo para mim. Beijo de novo, minha querida. A cidade natal do meu marido é a cidade praiana, gente, mas é mais frio do que aqui, tá? Muito mais frio do que aqui por causa do mar, né? E eu já até falei com o meu marido que por mim eu moraria lá, tá? Mas ele, como eu já contei lá atrás, ele não quer, ele prefere morar na Suíça, tá? Não moraria por isso, porque é mais frio do que aqui. Porque se fosse mais quente do que aqui, eu fazia a cabeça do meu marido para a gente se mudar para lá. Beijo, meu amor. Denise. Oi, Gacau. Minha pergunta é muito pessoal. Num dos seus vídeos anteriores, você falou de homens que traem. A minha pergunta é se você já traiu. Beijo grande, adoro seus vídeos. Beijo para você também, querida. Já traí, sim, aquele indivíduo lá que eu contei para vocês, que ele me traiu, eu perdoei. E aí ele traiu de novo? Da primeira vez que ele me traiu e eu perdoei, eu fiquei com tanta raiva dele que eu cometi um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida e me arrependo amargamente até hoje. Eu fui lá para me vingar dele, traí ele com um amigo dele. Ele ficou muito pé da vida, até hoje ele não fala com esse cara. Mas ficou ruim para mim, gente, porque eu me senti um lixo muito maior do que ele. Porque homens desse tipo, que faz esse tipo de coisa que ele fez comigo, para mim não é homem, para mim é lixo. E aí eu fui lá e me transformei num lixo muito maior do que ele. O cara já me paquerava, eu peguei o gancho de que o cara já me dava mole e fui lá e me vinguei e me arrependo amargamente até hoje. Se tem uma coisa, um erro que eu cometi, que eu nunca mais vou cometer de novo e posso falar de boca cheia, foi esse. Traí por vingança, tá? Beijo, minha querida. Dolores Rodrigues, beijo, minha querida. Beijo, meu amor. Carla Robstein. Cacau, o seu marido fala português? Que língua vocês falam quando ele está em casa? Meu marido fala um pouquinho de português, mas não o suficiente para deslinchar uma conversa. Eu, apesar de não falar fluente o alemão, falo bastante para deslinchar uma conversa. Então, com o meu marido, eu só falo em alemão, mas sempre tentando ensinar um pouquinho de português para ele. E com os meus filhos, eu falo mais português, de vez em quando escapam umas palavrinhas em português, em alemão, tá? Beijo, linda. Vera Lopes de Sico. Você falou no vídeo sobre autismo que sofreu violência sexual. Pode nos contar? Já contei algumas vezes aqui em vídeo, gente, que eu fui vítima de violência sexual a primeira vez aos 14 anos, tá? E segundo alguns estudos aí, crianças com autismo podem, podem ser uma das causas. Pode ser que a mãe sofreu violência sexual no passado, tá? Não violência que causou a gravidez, tá? Mas eu já contei em vídeo. É um assunto que todas as vezes que eu comentei causou muito sofrimento em muitas pessoas que me procuraram no privado, foram contar suas histórias. E como eu percebi que é um assunto que causa sofrimento, porque infelizmente nem todo mundo teve ou tem a força que eu tive para deixar isso lá no passado e seguir a vida, eu tento evitar tocar no assunto, principalmente com detalhes. Mas se vocês quiserem, vocês sabem que aqui eu faço tudo o que vocês querem, desde que esteja ao meu alcance, me deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre o assunto, tá? Beijo, minha querida. Cissa Antunes, oi Cacau, gostaria de saber se você já enfrentou algum inverno tão rigoroso como aqueles que a gente vê nos filmes. Já sim, já enfrentei inverno aqui na Suíça, onde eu trabalhava antigamente, de 30 graus negativos, tá? Beijo, linda. Zilda de Fátima, olá Cacau, você tem medo de morrer? O futuro lhe assusta? Beijo. Eu não tenho medo de morrer, porque eu já há muito tempo entendi que não nascemos para semente. O medo que eu tenho é de morrer deixando meus filhos ainda pequenos, incapazes de caminhar com as próprias pernas, como o Lucas, que é meu neto, o Pedro e a Luana, que apesar de já estar ficando mocinha, já está com 17, mas ainda não sabe caminhar com as próprias pernas. Mas graças a Deus está aprendendo cada dia mais, já está fazendo até a profissão dela. E o futuro não me assusta, porque eu não sou uma pessoa que vivo focada no futuro. Eu vivo um dia de cada vez e eu tenho plena consciência de que o meu futuro vai depender do meu presente. Aquilo que eu vou construir agora no meu presente, as minhas atitudes, a minha vida, a minha maneira de pensar e de viver, é que vai garantir, pelo menos, uma grande parte do meu futuro. Portanto, eu não temo ao futuro, nunca temi, tá bom? Beijo, minha linda. Elane Cristina dos Santos. Oi, Cacau, tudo bem? Acompanho você, mas tenho uma curiosidade. Qual é o perfume número um da sua vida? Aquele que se sente cheirosa, poderosa e recebe muitos elogios? Só vale dizer um, tá? Eu poderia dizer três, né? Porque eu tenho três super favoritos. Mas como eu só posso falar um aqui, como este um, eu posso usar de manhã, de tarde e de noite, que eu estou sempre me sentindo poderosa e recebendo muitos elogios, é o Bronze Goddess da Estée Lauder. Eu vou mostrar aqui para quem não conhece. Que, inclusive, já está aí a vendas o de 2016, mas eu não comprei porque é praticamente a mesma coisa desse aqui. Eu tenho quatro, três aqui no meu quartinho, um lá no meu quarto. Eu adoro, por isso que eu estoco, tá? Eu amo. Aliás, bem lembrado, vou passar aqui, ó, porque eu tomei banho, arrumei meu cabelo, me maquiei aqui com vocês e nem passei perfume. Esse aqui eu dou umas borrifadinhas a mais porque ele é bem discretinho, tá? Beijo, minha querida. Priscila Miranda. Oi, Cacau, você espera seu marido sair de casa para ter alguma conversa com suas filhas? Porque é assim que meu marido faz com as filhas dele. Espera para conversar quando eu não estou e fico muito triste com isso. Em primeiro lugar, não fique triste com isso, tá? Entenda que tudo nessa vida tem uma razão, tem um porquê. E pode ter certeza que o fato dele fazer isso, muito provavelmente está tentando te proteger de alguma coisa, tá? Muito cuidado ao ficar triste com coisas que não são relevantes. Vamos tentar evitar o vitimismo, evitar de ficarmos tristes por coisas tão pequenas. Porque virão, infelizmente, aí para frente muitos motivos reais para a gente ficar triste. Como a morte dos nossos entes queridos, por exemplo. Vamos economizar lágrima, né? Não, meu marido e nem eu não esperamos para conversar com os nossos filhos. Não esperamos um sair. A gente, a nossa vida aqui é um livro aberto. Se tivermos que conversar com as nossas crianças, vamos conversar. E uma coisa que eu já notei que a gente faz é que eu vou lá e converso, faço do meu jeitinho. Depois ele vai lá e faz do jeitinho dele, já que eu e meu marido somos água e vinho. Pensamos, agimos e temos caráter e personalidade completamente diferente, tá bom? Mas sempre tentando respeitar um o outro. Beijo, meu amor. Adriana Santos. Boa noite, Cacau. Eu te admiro, adoro seus vídeos. Manda beijo para mim. Sou de Salvador. Beijo, Adriana Santos. Beijo, Salvador. Galera de Salvador. Tem muita gente de Salvador aqui, né, gente? Deixa eu procurar mais aqui. E já estamos com 34 minutos. Eliane Vieira. Cacau, como você mantém essa barriga sarada? Adoro, vocês ficam todas impressionadas aí com a minha barriga. Mantenho, já mostrei aqui no vídeo, em vídeos, tudo que eu faço, né, gente? Eu sou uma Amélia, uma Amélia que aproveita cada momento de Amélia dela, pensando na barriguinha, no bumbum, na perninha, sem contar as escadarias, né? Que eu desço e subo 180 degraus todos os dias da minha vida, praticamente, pelo menos duas vezes por dia. E quer academia melhor do que 180 degraus? Teve um vídeo que teve até gente comentando, para que esse rebolado todo para subir as escadas? Não é rebolado, é que eu já subo pensando, estou malhando, né? Então, eu faço de um jeito que eu sei que eu estou malhando o glúteo e as coxas, tá? Enfim, já mostrei tudo em vídeo. Dá uma corrida aí no canal que você vai ver. Eu faço de tudo um pouco. Infelizmente, eu não tenho tempo para ir para a academia, então eu tento manter isso em casa, porque, para mim, é muito importante olhar no meu espelho e estar de bem com ele, tá bom? Beijo, minha querida. Sandra Correia. Olá, quero apenas dizer que seus vídeos sempre me alegram. Muita saúde e muita paz para nós todas. Beijo do canal Nós Belas. Beijo, minha querida. Ela também tem canal aqui no YouTube, gente. Nós Belas. Vamos lá visitar a Sandra, que é uma portuguesa muito gente boa, tá? Marisa Santina, minha amiga. Marisa Santina está por aqui. Quais cosméticos para a nossa idade você usa? Marisa, eu já falei até pessoalmente para você, né? Que eu atiro para todos os lados. Então, cosméticos, assim, né? No sentido literal da palavra. Eu estou, por exemplo, muito apaixonada pelos da SkinCeltic, que você me deu o prazer de conhecer e eu adoro. Os da Nive, eu gosto muito. Eu gosto muito dos da Estée Lauder, mas é muito salgado, né? Eu aprendi, graças a Deus, que eu não preciso gastar tanto dinheiro assim em cosmético. Aprendi com os olhos. E um dos olhos que eu uso... Cadê, gente? Meu óleo de rícino. Estava aqui, eu ia mostrar para vocês. Que eu gosto muito e que eu fico muito impressionada com o que ele tem feito na minha pele. É uma das coisas melhores que eu já provei dos naturais. E os da SkinCeltic, que graças a você e a sua generosidade eu consegui provar, são os melhores que eu já provei em toda a minha vida. E olha que eu já provei muita coisa boa, porque eu já tive uma fase de vacas gordas na minha vida. E nunca gastei um dinheirão danado e nunca vi nada de especial, como eu vejo agora com as receitas caseiras, com os olhos vegetais e vi com os produtos da SkinCeltic, tá, Mareza? Então é complicado de falar quais, porque são muitos. Eu atiro para todos os lados, eu sempre mostro tudo aqui em vídeo. Beijo, minha amiga amada. Célia Ferlin, Cacau, conheci a Renata mais por você e adoro. Você já usou o Glicopan no cabelo? Confio na sua opinião. Eu adoro a Renatinha também, né? Eu conheci a Renatinha por indicação de alguns de vocês aqui, tá? E garrei lá e não saí mais. Eu já usei o Glicopan Pet, sim, tá? Que quem me mandou a pedido meu foi a linda da Erika S, do canal Erika S. Beijo, minha querida. Mas, infelizmente, para mim, o preço foi alto demais. O cheiro é muito forte, eu tenho asma, né? Então, me sufocou. Eu usei uma ou duas vezinhas, nem lembro. Acho que foi só uma vez que eu usei e larguei para lá, porque eu tinha encontrado o óleo de linhaça, né? E o óleo de linhaça deu muito mais certo para o meu cabelo. Pelo menos na única vez, eu acho que eu usei só uma vez que eu vi, não se comparou ao que eu vi no resultado depois de usar o óleo de linhaça, tá? Beijo, minha querida. Está ali encostado até hoje, eu não uso, mas está ali que eu não joguei fora. Ana Paula Nunes. Lindona, como é que funciona o sistema de saúde aí na Suíça? As consultas e exames de rotina são custeados pelo governo ou tem plano de saúde como no Brasil? Aqui tem plano de saúde obrigatório, tá? Não, não... A gente não escolhe se quer ter... O máximo que a gente escolhe é se a gente quer ter um plano de saúde privado, né? Que nos dá mais regalias, como hospital, por exemplo, quarto particular, clínicas particulares, ou se a gente quer ter só aquele mínimo mesmo, mas é obrigatório. E não, aí no Brasil não tem nada custeado pelo governo, não, tá, gente? É isso que o brasileiro precisa aprender. Vocês pagam e muito caro, porque o Brasil é um dos países que mais arrecada dinheiro nos impostos, nos impostos mais caros do mundo, e o brasileiro precisa urgentemente aprender a parar de falar que o governo dá, o governo nem aqui na Suíça, nem em lugar nenhum do mundo, não dá nada pra ninguém. Nós pagamos os impostos, tá? Então aqui é plano de saúde sim, e é obrigatório. A gente recebe a conta todos os meses. Beijo, meu amor. Correia Souza. Beijo de Fortaleza. Beijo, minha querida, beijo pra galera de Fortaleza. Mulher feminina demais. Cacau, queria saber se você não tem vontade de parar de fumar. Você é uma mulher linda, inteligente, esclarecida, deve saber que o cigarro faz mal à saúde, pra saúde, pra pele. Essa é a minha pergunta. Um beijo enorme no seu coração, adoro você. Obrigada, amor. Eu também adoro vocês. Já tive muita vontade de parar de fumar, inclusive já parei algumas vezes e acabei voltando, porque eu engordo demais, eu fico deprimida demais. Hoje em dia eu não tenho mais vontade de parar de fumar, porque eu encontrei um cigarrinho daqueles bem fininhos, sabe? Que eu costumava antigamente chamar que era cigarro de quem não fuma. E hoje ele já não tira a minha disposição, ele não me faz tanto mal como fazia o outro. E eu desencanei, porque eu já vi tanta gente que nunca fumou na vida morrendo, e já vi tanta gente que fumou a vida inteira morrendo com 90 anos. Como disse o meu marido, a última vez que eu parei de fumar e fiquei muito deprimida, ele prefere me ver feliz fumante do que me ver infeliz não fumante, porque eu fico muito deprimida quando eu paro de fumar, independente de ter ou não a vontade de fumar, que logo passa depois de uns 15 dias, um mês, mas eu fico deprimida, tá? Beijo. Então, eu quero é ser feliz enquanto eu posso, porque morrer, eu vou morrer mesmo, e vai depender da idade, então deixa eu ser feliz enquanto eu posso. Beijo de novo, deixa eu achar que eu perdi. Eliane Sanches, amo suas dicas, você já fez alguma plástica? Já fiz plástica aos 32 anos na pálpebra superior e inferior, né? Que chama blefaroplastia. Fiz aos 32 anos, no meu caso é genético, minha família tem essa região dos olhos muito flácida e com bolsas, eu cortei o mal pela raiz, tá na hora de fazer de novo, né? Fiz plástica no abdômen, porque depois de uma cirurgia de hérnia, eu fiquei com uma pele muito flácida acima do umbigo, por não ter sido orientada pelo médico suíço, que deveria usar uma cinta para a pele colar de novo, eu falo que os médicos suíços deixam desejar, né? Acabei tendo que me submeter a uma abdominoplastia. E eu sei que eu sofri uma mastectomia aos 24 anos e precisei fazer uma plástica, né? Uma reconstrução com prótese de silicone, que eu já fiz oito vezes e pretendo fazer de novo, porque tá na hora de tirar essa prótese, trocar e eu vou aproveitar para diminuir o tamanho, tá? Beijo, minha linda! Maria Silva tá mandando, tá me desejando boa tarde, boa tarde para você também, Maria Silva, João Bernardo, Barbosa Barbosa, Cacau, quem te encontra na internet não te larga jamais, que lindo! Você me inspira, pergunta, envelhecer é? Envelhecer é adquirir maturidade, adquirir sabedoria, mas isso também não é necessariamente para todo mundo, né? É para quem quer, é para quem faz questão de se tornar melhor a cada dia. Eu conheço um monte de mulher madura, inclusive aqui no YouTube, que é mais velha do que eu e vive de maneira que eu, se fosse parente, eu sentiria até vergonha do comportamento dessas pessoas aqui na internet, porque se na internet são assim, eu não quero nem imaginar na vida real, tá bom? Beijo, meu amor! Então, para mim, envelhecer é isso, é adquirir maturidade e sabedoria, tá? Mas que infelizmente não é regra, é só para quem quer. Rosângela Amaral, Cacau, bom dia, te amo, manda um beijo para mim. Beijo, linda, também amo vocês. E a última, eu consegui responder todo mundo mesmo, que em dois vídeos, Edna Truths também tem um canal aqui no YouTube. Vigia aí que ela vai comentar e aí vocês correm lá, porque se eu for deixar o link de todo mundo, nossa senhora, eu tenho muito preguiça no negócio de deixar o link, tá, gente? Cacau, gostaria de saber se alguém do seu grande, se além do seu grande amor, talento, boa vontade, etc, etc, de qualidades mil, você fez algum tipo de curso para fazer essas reformas incríveis na sua casa? Te admiro demais, Deus te abençoe, obrigada, beijo. Beijo para você também, Deus abençoe a nós todos, meu amor, muito obrigada. Edna, eu nunca fiz curso nem de datilografia. Para não falar que eu nunca fiz curso, fiz curso para tirar a carteira de motorista. Então, não, essas reformas incríveis, eu não acho que sejam tão incríveis assim, eu meto a cara e faço, sempre gostei, quem me conhece, minha irmã que está aí, que assiste o canal, minhas amigas íntimas das antigas que assistem o canal, sabem que eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, né? Antigamente, eu parava a minha caminhonete, eu tinha uma F100, sei lá como é que era o nome, eu tinha uma caminhonete muito louca lá no Brasil, um período, eu parava a caminhonete na pracinha, assim, estava aquele monte de vagabundo, né? Meus amiguinhos ali, o dia inteiro conversando, fiado, coçando, sabe que eu falava, quem quer churrasco de graça aí, vão lá para casa me ajudar a pintar, vão lá para casa me ajudar a bater uma laje. Enchi a carroceria da caminhonete de gente, corri lá para casa enquanto ralávamos todos juntos, daqui a pouco eu meti a carne na churrasqueira, sempre gostei, sempre gostei. Aqui, eu não tenho mais como fazer esse multirão, porque a vida aqui é muito diferente da do Brasil, mas eu faço sozinha, vocês viram que eu comecei a reforma dos quartos com multirão, eu, Camila, Lucas, Pedro e o Renison, que é o namorado da Camila, depois eles foram embora, né? Cada um foi fazer suas coisas para a escola, trabalho, etc. Eu continuei sozinha, porque eu aprendi também que eu posso tudo aquilo que eu quero. Quando eu falo para vocês aqui que querer é poder, eu não falo da boca para fora não, tá? Eu falo porque eu sei, porque é assim que eu vivo a minha vida, e é por essas e por outras que eu sempre tento incentivar vocês aqui. Já, já, eu vou descansar um pouquinho, né? Respirar um pouquinho, porque cansa, né? Não é que não cansa, mas faz bem até para o meu corpíteo, e depois eu continuo. O próximo que eu vou pegar agora vai ser o meu banheiro. Vocês vão ver como que o meu banheiro vai ficar muito mais bonitinho e agradável do que já é, mas pode melhorar, tá? Bom, muito obrigada, Edna, pelo carinho. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui me dando esse carinho tão gostoso. Vocês não têm noção do quanto vocês significam, o que vocês representam na minha vida, tá? Quando eu falo que vocês são meus anjos, que vocês são os meus tesouros, não é da boca para fora. Quando eu gravo esse monte de vídeo, não é por causa de visualização, é porque eu amo estar aqui com vocês. Quem conhece o canal desde o início sabe que eu sempre gravei muito, e eu só fui descobrir que o YouTube pagaria por vídeos como os meus depois de dois anos de canal, tá? Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado da overdose de Domingão Cacacau. Um beijo carinhoso para todos vocês que acompanham o canal no sentido literal da palavra. Um beijo especial para minha irmã Thelma, que eu sei que adora, né? Que vai se lambuzar aí no Domingão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Uma semana maravilhosa, abençoada, repleta de paz, principalmente para todos nós que merecemos, né? Tchau, até o próximo vídeo.